Me ajuda Pedi tudo por você, mas você não me deu o valor Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada Quando olhei seu celular vi uma mensagem de alguém Te chamando de meu bem, os olhos se encheram de lágrimas E o que? E agora tô num beco E agora tô num beco